Fala aí galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar os principais pilares para você conseguir manter uma contingência estável. Dessa forma você vai conseguir manter os seus perfis, as suas BMs e suas contas de anúncio muito mais seguras, ok? Siga isso daqui que eu vou te mostrar nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter uma contingência muito mais blindada e duradoura. Eu preparei um vídeo bem intuitivo aqui, vou utilizar de um mapa mental para que vocês entendam da melhor forma possível. E assim, já deixa o like e também se inscreve no canal, preparei um documento, tem todo um trabalho por trás desse vídeo. Então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal que isso me ajuda muito, você está assistindo esse vídeo sem pagar nada, ok? E esse conteúdo realmente é muito diferenciado. E é o seguinte, para você que quer adquirir perfis de qualidade, você pode me chamar lá no WhatsApp. Eu tenho vários e vários perfis muito bem aquecidos, com muitos amigos, muitas interações e também com muitas mensagens chegando todos os dias. Então realmente o processo de aquecimento de cada um desses perfis é muito bem planejado, para que ele consiga a melhor qualidade possível. Então ele passa por um processo de aquecimento muito diferenciado, ok? Esse é o perfil ideal para você estar subindo suas campanhas black dentro do Facebook, ok? E para você que não roda campanhas black, você pode estar utilizando esse tipo de perfil, porque é um perfil muito forte, né? Até mesmo para estar anunciando o nicho white, tá bom? Até mesmo para fazer campanhas no nicho white, sem que você corra risco de tomar bloqueio. Esse perfil fica tudo mais fácil, porque ele é muito forte. E além dos perfis de qualidade, eu também tenho uma playlist completinha aqui no YouTube, tá? Aqui no meu canal, que te ensina desde adicionar os perfis dentro do seu Multilogin, até começar a anunciar com esses perfis. Então é todo um passo a passo, até você realmente começar a anunciar, caso você tenha alguma dificuldade durante esse processo. Então se você quiser adquirir esses perfis de qualidade para estar rodando suas campanhas sem problemas, é só você estar me chamando lá no WhatsApp, eu te respondo bem rapidinho, tá? O mais rápido possível. Bom, eu também tenho BMs de qualidade, ok? BMs todas criadas pelo WhatsApp, feitas no melhor processo possível. Para você que não sabe, quando você cria uma BM no WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, a BM fica ridiculamente forte. Muito forte comparada com as demais BMs. E assim, eu tenho BMs reestabelecidas e também tenho BMs blindadas. As BMs reestabelecidas, elas são BMs criadas pelo WhatsApp, né? Como eu disse, todas as minhas BMs são criadas pelo WhatsApp. E elas tomaram um bloqueio e voltaram desse bloqueio. Por isso, elas têm muita confiança, né? E o Facebook tem muita segurança com esse tipo de BM. Então ela realmente é muito forte, ok? E eu também tenho BMs blindadas, que são BMs novamente criadas pelo WhatsApp. E que foi feito o processo de blindagem nessas BMs. Elas são mais baratas, mas também são muito fortes, ok? Então, caso você queira também comprar BMs de qualidade, é só você me chamar lá no WhatsApp. O link tá aqui na descrição ou no comentário fixado. E agora vamos vir aqui no Google, pra vir exatamente no mapa mental que eu tinha falado aqui pra vocês. Bom, aqui são os principais pilares pra uma contingência blindada. Eu não consegui colocar contingência blindada, então eu coloquei apenas contingência blind, tá bom? Mas assim, quais são os principais pilares pra uma contingência blindada? Primeiramente, temos o conceito desse A, tá bom? Já vou explicar um pouco mais sobre. Eu também falo um pouco sobre o isolamento de dados, né? Sobre o quão importante você, por exemplo, isolar todos os dados pra que realmente não haja nenhum compartilhamento. Pra que o Facebook não tenha nenhum indício de que você gerencia mais de uma conta. É importante também que você faça a simulação de um usuário comum, tá? Sem a utilização de intensidade nas suas ações. E por último, mas não menos importante, eu vou estar te mostrando aqui pra você o que mais dá certo atualmente dentro do Facebook Ads. Não só pra mim, como pra várias pessoas, tá bom? Quando tem uma moda assim no Facebook, quando algo dá certo, realmente todo mundo começa a utilizar. E eu vou estar te mostrando exatamente o que tá dando certo atualmente no Facebook Ads. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar te mostrando isso aqui, fechou? Primeiramente, conceito desse A. O que seria o conceito desse A? Dispositivos, conexões e ações. Em dispositivos, basicamente, seria a sua Fireprint. Cada dispositivo, tá? Cada dispositivo, por exemplo, o seu computador, o seu notebook, ele possui uma Fireprint. No caso, a Fireprint, de uma forma bem resumida, seria a impressão digital do seu dispositivo. Então, por exemplo, o conjunto de peças do seu computador, o seu processador, a sua placa de vídeo, a sua fonte, tudo isso vai criar uma Fireprint pro seu computador, uma identidade. Então aquela identidade, ela é unicamente exclusiva do seu computador. Então o Facebook, apenas sabendo da sua Fireprint, ele sabe que é realmente você gerenciando aquele dispositivo. Ele sabe que aquela Fireprint pertence àquele dispositivo. Então por isso que o Facebook, ele consegue te dar um bloqueio, por exemplo, quando você tá criando várias contas pelo mesmo dispositivo. Porque ele consegue ter esse gerenciamento, ele consegue saber e tudo mais. Então ele te dá um bloqueio bem rápido. Na segunda conta que você já tá criando ali, sem o Multilogin, você já toma um bloqueio. E pra que que serviria esse Multilogin? O Multilogin, basicamente, vai disfarçar a sua impressão digital. Ele vai criar impressões digitais virtuais pra tá disfarçando a sua impressão digital verdadeira. Então qual que é o Multilogin que eu recomendo? O Multilogin que eu recomendo é o Dolphin, tá? O Dolphin Ant, aqui ó. Dolphin Ant. Esse aqui é o Multilogin que eu recomendo. Esse aqui ó, dolphin.ru.com, tá bom? Ant.dolf.ru.com. Você vai clicar aqui nesse site e aqui está o site do Dolphin, tá? Você clica aqui em Download e você baixa aqui pra Windows, pra Mac, pra Linux. O que você preferir aí, depende do seu sistema operacional. Mas voltando aqui, tá? Temos agora conexões. O que que significaria conexões? Basicamente conexões seria o seu IP, o seu protocolo de IP, tá bom? O seu endereço IP. E como que você vai fazer, por exemplo, pra tá camuflando o seu IP? Porque, eu não sei se você sabe, mas se você utilizar, por exemplo, o seu Wi-Fi, o Facebook também vai saber pelo seu IP. Obviamente, cada Wi-Fi, cada roteador possui um único IP. Então, o IP, ele não muda quando você, por exemplo, tá conectado a um Wi-Fi. Então, mesmo se você, por exemplo, camuflar a sua file graprint e utilizar o mesmo IP, o Facebook vai saber que é você e vai te bloquear do mesmo jeito. Por isso que o conceito desse A, ele exige que as três coisas sejam executadas. Tanto dispositivos, quanto conexões e ações. Porque se uma delas for executada e as outras duas não, não vai dar certo. Então, execute todas as três, tá bom? Com o protocolo IP, como que você vai estar disfarçando esse protocolo IP? Como que você vai estar disfarçando o seu IP? Pro Facebook não saber que é você gerenciando todos aqueles perfis a partir do seu internet, tá bom? Então, você vai estar simplesmente fazendo a utilização de 4G, tá? Realmente, das redes móveis ali, do seu celular, você rotina pro seu computador. E você acaba utilizando dessa internet, porque quando você ativa o modo avião e depois desliga ele, você rodou o IP. O IP vai ser diferente. Então, você consegue fazer esse gerenciamento de IP e consegue mostrar pro Facebook que não é a mesma pessoa. Ou você pode estar simplesmente fazendo a utilização de proxies, caso você prefira, tá bom? Eu acho muito mais simples e muito mais prático o 4G. Você paga um plano e rotina aí de um celular pro seu computador, que é bem simples e bem fácil mesmo. Bom, passando aqui pra ações, é basicamente você simular um usuário comum. Tá bom? Você vai simular um usuário comum. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso aqui nesse outro tópico. Mas assim, é muito importante que você simule um usuário comum. Não vai ter ações intensas, não vai fazer coisas em grande volume, em escala, em massa. Não vai ter comportamentos robóticos. Você tem que realmente simular um usuário comum, tá bom? E se você não sabe, sei lá, vai na casa de alguém que utiliza o Facebook e vê como essa pessoa utiliza. Ah, ela vê muitos vídeos. Ah, ela vê muitas lives. Ah, ela manda muitas mensagens. Você vai vendo o que ela faz e você monta um comportamento pra você ter dentro do seu perfis, tá bom? Basicamente isso daí. Bom, reforçando o isolamento de dados, isola isso tudo. É muito importante que você faça o isolamento de todos os dados, sem compartilhar pixel e outros ativos. E também, por exemplo, tenha um cartão por BM ou por conta de anúncios, se você conseguir. Eu recomendo que você tenha um cartão por conta de anúncios. Se você, por exemplo, tem a conta simples, né, que é um serviço ali que te dá vários cartões virtuais, você pode estar utilizando um cartão por conta de anúncios, que é o que eu faço aqui atualmente, tá? Eu comecei a fazer recentemente e eu tô gostando bastante do desempenho. Então, ou você utiliza um cartão pro BM ou você utiliza um cartão por conta de anúncios, caso você queira manter mais seguro, beleza? E você não pode ficar compartilhando pixel e outros ativos. Hoje o Facebook tá muito inteligente. Então, por exemplo, de um pixel já aquecido pra um pixel que ainda não tá aquecido, você vai ter uma diferença de 3, 5 conversões no máximo. Então, não tem uma diferença tão notória, entendeu? Então, realmente, o Facebook hoje tá muito inteligente, o algoritmo do Facebook realmente é muito diferenciado. Falando agora um pouco sobre simulação de um user comum, né, o que a gente citou aqui no começo, basicamente, você não vai ter intensidade nas suas ações. Não adianta você adicionar 500 amigos, compartilhar 80 publicações. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Senão, o seu perfil vai cair no próximo dia ou no momento. No momento em que você realizar essas ações, o seu perfil já vai cair, tá bom? Então, você não vai ficar abrindo várias guias e executando múltiplas ações. Eu já vi várias pessoas aquecendo o perfil. A pessoa abre uma guia ali numa página pra fazer uma publicação numa página, abre outra guia pra fazer uma publicação num grupo, abre outra guia pra responder mensagens. Então, tipo, a pessoa quer otimizar o processo quando, na verdade, ela tá atrasando. Porque no próximo dia ela vai tomar um bloqueio naquele perfil e ela vai ter que iniciar um aquecimento em um novo perfil, tá? Então, ela tenta otimizar o aquecimento quando ela, na verdade, tá retardando o aquecimento. Então, cara, não vai ter, por exemplo, ações intensas com muita intensidade, porque isso tudo vai gerar bloqueios. Se você, por exemplo, ter esse tipo de intensidade em todos os perfis que você aquece, você vai tomar um bloqueio em boa parte deles ou em todos eles, tá bom? Então, você não vai executar ações em massa, tá bom? Você também não vai abrir várias guias e executar múltiplas ações. E nem ações em grandes quantidades. Compartilhar muitos posts, adicionar vários amigos, confirmar muitas solicitações. Por mais que, por exemplo, confirmar solicitações seja uma ação muito boa pra você tá fazendo ali no seu perfil, não é bom que você, por exemplo, confirme 200, 300, 400 solicitações de uma vez só, entendeu? É importante que você confirme algumas solicitações ali como usuário comum. Você acha que alguma pessoa que utiliza o Facebook de uma forma comum vai do nada e vai aceitar 500 solicitações? Claro que não, ela não vai fazer isso. Ela vai aceitar 25, vai aceitar 30 e no outro dia ela vai aceitar mais 30, entendeu? Então, você tem que pensar realmente como usuário comum. E agora, como bônus, o que mais dá certo atualmente? Vou mostrar aqui pra vocês o que mais dá certo, pelo menos pra mim e pra outras pessoas que eu conheço atualmente. Eu ouvi falar em vários fóruns também, que realmente tá dando bastante certo isso daqui. É você fazer a utilização da conta de anúncios. CA é a conta de anúncios, pra você que não sabe, tá bom? Você fazer a utilização da conta de anúncios pessoal de perfis reestabelecidos. Bom, então é muito importante, caso você queira manter uma contingência ainda mais forte, fazer a utilização da conta pessoal de perfis reestabelecidos. Obviamente que há uma diferença muito grande de uma conta pessoal pra uma ABM, mas realmente há uma diferença no desempenho também, tá? Quando você utiliza a conta pessoal de perfis reestabelecidos, a sua conta... Primeiro que a conta de anúncio começa a rodar a conversão muito mais rápido. Segundo que você consegue rodar por muito mais tempo com um orçamento bem maior, entendeu? Então, realmente, pelo menos no meu caso, tá valendo a pena, tá bom? Então, tá valendo a pena pra mim, eu acho bem interessante. E essa dica aqui eu peguei lá no fórum Black Hat, tá bom? Caso você queira, por exemplo, adquirir mais conhecimento, você pode ir lá nesse fórum. Eu não tô ganhando nada pra isso, mas você pode ir lá. Eu recomendo a mensalidade de 100 reais por mês. Obviamente que fica um pouco pegado se você não tem muito orçamento. Mas se você tiver um orçamento a mais, vale muito a pena você entrar no fórum Black Hat. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, tá bom? Eu passei aqui de uma forma bem resumida. Eu quis passar de uma forma bem resumida mesmo. Um vídeo bem rapidinho, tá? Que eu conseguisse explicar, basicamente, o que você tem que fazer pra ter uma contingência blindada. Eu tenho certeza que se você executar isso daqui, se você tá tomando bloqueios atualmente, se você executar tudo que eu passei aqui no vídeo e não parar realmente com boa parte desses bloqueios, você pode, sei lá, me cobrar de alguma forma, tá bom? Porque, realmente, se você aplicar tudo isso que eu tô falando aqui pra você, você vai ter uma contingência melhor, tá bom? Se você fizer o isolamento de dados, se você fizer o isolamento da sua fagraprint, do seu IP, e também conseguir executar ações que não sejam de intensidade, aquelas ações muito intensas, realmente fazer um bom aquecimento nos seus perfis, você vai ter bons resultados através disso, tá bom? Então, faça isso, aplique isso e logo depois você me dá o feedback, com certeza, um feedback muito positivo, ok? Já deixa o like também, se inscreve aqui no canal que isso me ajuda muito. Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau!